O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril. Este ano, cerca de 27 milhões e meio de pessoas devem prestar contas. Mas enquanto a Receita Federal não disponibiliza o programa, quem quiser adiantar o preenchimento dos dados pode usar o sistema de rascunho, já disponível na internet. O programa para preenchimento do Imposto de Renda deste ano vai estar disponível na internet somente a partir das 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, mesmo dia em que a Receita Federal começa a receber os dados dos contribuintes. O prazo para a entrega vai até 30 de abril. Mas enquanto a Receita não disponibiliza o aplicativo, quem quiser adiantar o preenchimento pode usar o sistema de rascunho lançado pela Receita Federal. O rascunho está disponível online na página da Receita Federal para tablets, smartphones e computadores. O prazo para fazer modificações no rascunho vai até o próximo domingo, dia 1º de março. Depois disso, não vai ser possível fazer mudanças no arquivo, apenas importá-lo para o programa gerador da declaração. O armazenamento do rascunho da declaração é absolutamente seguro. Ele está em computadores da Receita Federal, com toda a segurança que a Receita Federal tem para os seus arquivos eletrônicos. Pelo programa gerador do imposto de renda, também é possível aproveitar dados pessoais de anos anteriores ou fazer opção pela declaração pré-preenchida, disponibilizada pela Receita. Mas para isso é preciso ter certificação digital. Para este ano, uma novidade é a declaração online, que pode ser feita no próprio site da Receita, sem a necessidade de instalar programas. Outra novidade é que os contribuintes podem iniciar a declaração em um computador e, posteriormente, acessar as informações de outro equipamento. Mas isso só pode ser feito a partir do momento em que a Receita começar a receber os dados. Na vida moderna, os contribuintes têm informações em vários locais e a Receita Federal atenta a isso, disponibilizou meios para que o contribuinte inicie a declaração por um dispositivo, faça o salvamento do arquivo em nuvem e preencha depois, recupera esse arquivo e finalize a declaração por um outro dispositivo. Isso é cada vez mais facilidade para o contribuinte. Uma outra novidade anunciada hoje é que, a partir deste ano, profissionais liberais, como dentistas, médicos, psicólogos e advogados, vão ter que informar à Receita o CPF dos pacientes ou clientes e o valor recebido deles. A exigência é que todas essas informações estejam na declaração do Imposto de Renda de 2016. Com isso, a Receita quer permitir um cruzamento de dados mais preciso. Estão obrigados a declarar os contribuintes que tiveram, no ano passado, rendimentos superiores a R$ 26.816,55. Quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações, acima de R$ 40 mil em 2014, também deve prestar contas à Receita Federal.